E bom pessoal, Sasuke é incrível, poderoso e sempre tem alguns momentos em que ele mostra o verdadeiro poder de sua linhagem. E Sasuke tem várias cenas incríveis no anime, no entanto, você consegue lembrar os maiores momentos do Uchiha? Hoje vou listar alguns dos momentos mais épicos da reencarnação de Indra. E como sabemos, ela é um personagem muito arrogante e confiante. No início da obra, Sasuke se achava o tal, tá ligado? Ele se achava o gostoso. Então, vamos lá! Em sua primeira missão importante, o time 7 entrou em combate contra os irmãos demônios do País da Névoa. E o mais incrível de tudo é como ele mostra a frieza no combate, arrancando elogios do próprio Kakashi. E o seu rival, Naruto, a todo momento ficar falando que iria fazer isso e aquilo, mas chegou na hora do vamos ver e ele ficou paralisado de medo. E o mais legal dessa cena é que após isso, Sasuke zoa Naruto, chamando ele de covarde. E aí? O que foi? E bom, dando continuidade no Naruto clássico, mais precisamente quando Naruto, Sakura, Konohamaru, Moenji e Udon se encontram com os ninjas de outra aldeia, que no caso, era Gaara, Temari e Kankuro. E após ser parado facilmente pelo ninja da marionete, Naruto fica apenas observando Kankuro escula a Shako no Hamaru. Mas, de repente, uma pedra cruza o ar e mais uma vez, Sasuke dá aquela mitada com apenas uma pedra. E bom, para finalizar o clássico, em sua luta contra o ninja de Orochimaru e Oroi, que apesar de não ser lá muito poderoso, tinha uma habilidade que no futuro se tornou muito importante para diversos ninjas, o jutsu de absorção. E isso contra o Sasuke, naquele momento, seria um perigo por conta da marca da maldição. No entanto, Sasuke consegue controlar a marca e, de repente, ele derrota o ninja com a rajada de leões, deixando todo mundo de boca aberta. E bom, no início de Naruto Shippuden, quando o time 7 de Kakashi, que agora é o time de Yamato, vão atrás das pistas conseguidas com Sasori, depois de vários PO, sai e foge e, por ordem de Danzo, tentam um acordo com Orochimaru. E antes de realizar esse acordo, o mestre das serpentes apresenta seu novo parceiro, que no caso, era Sasuke Uchiha. E quando sai e começa a falar um monte de baboseira, Sasuke já manda ele ficar pianinho e o coloca sobre um genjutsu, que faz ele cair no chão. E bom, um tempo depois, Sasuke desenvolve sua variação de Shidori, aumentando sua extensão. E nesse momento, ele sabia que Orochimaru já não trazia mais benefícios a seu objetivo, que no caso, era matar seu irmão Itachi. Aí ele resolve por um fim nisso, afinal, dar seu corpo a Orochimaru não valia mais a pena, pois, como ele mesmo falou, eu estou mais forte que você. Aí ele vai lá e mata seu mestre Orochimaru. Orochimaru, o que você faz com o seu mestre, você está com o seu mestre. E após criar sua nova equipe, ele decide ir atrás de seu irmão Itachi, porém, acaba se esbarrando com Deidara e a luta, mano, é incrível, tá ligado? Por vários momentos, temos a ideia de que Deidara está na vantagem, mas Sasuke se garante mais uma vez e prova que é um ninja formidável, deixando o membro da Katsuki muito furioso e sem saída. E ele resolve, né, se sacrificar, se explodindo. E bom, em sua luta contra Danzo, o Hokage atual começa a falar de como Itachi era um traidor, pois, na ideia dele, o fato de Sasuke saber de toda a história era um absurdo, já que a verdade tinha que morrer com Itachi. E quando ele chama Itachi de traidor, na presença de seu irmão, Sasuke com seu Suzano, esmaga Danzo e ainda fala o seguinte, não abra sua boca pra falar de Itachi, mano, essa cena é foda, tá ligado? E após serem quase mortos por Madara, ele e Naruto retornam basicamente como deuses. Naruto com seu Rikudou Senjutsu e Sasuke com seu Rinnegan. Madara, então, declara que aquela seria a luta final, o poder deles contra o seu, e a luta, mano, se inicia com várias técnicas. No entanto, Madara percebe que o olho de Sasuke é muito especial, então ele tenta roubá-lo, né? Mas Sasuke, com seu novo poder, mita mais uma vez e engana Madara com seu teletransporte. E o último dessa lista foi sua confiança enorme contra Naruto em sua luta final. E bem, Uchiha usa seu Rinnegan para absorver o chakra que a Kurama estava juntando. Assim, ele assimila seu poder pra si mesmo, pra poder derrotar seu rival e ter o mundo sob seu controle. Mas, claro, né? Antes disso, ele teve que falar sua frase épica. Esse é um dos poderes do Rinnegan, e sou eu, aquele com os olhos dos Uchias, que está destinado a vencer essa batalha. No entanto, no final, ele perdeu, né? E bom, pessoal, espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. E, mano, é isso, tá ligado? Fui e até a próxima, pessoal.